Para o amor Por exemplo Vai ali ó Não quer rir isso? Então vai, então. Será que a mãe já tá... Ele vê que a gente, nós somos jovens normais. Eu fui muito mal. A prova foi atrapalhada, gente. E vocês, é essa? Não, 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 não. Olha a chuva, gente. E você, Cui? Vocês são muito sem graça, gente. O Brasil é um país muito visado por imigrantes que buscam... Só que aqui eu mudei. Na minha redação eu coloquei assim, o Brasil é um país muito visado por imigrantes. E aí com o preço. Muita aí com o preço.